Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma live, hoje live especial do nosso canal Estudar Kardec, vamos trazer aí já já o nosso irmão que vai falar para a gente sobre a vida e obra de Meimei. Esse dia estava tão esperado, estou ansioso aqui aguardando esse dia chegar, né? O tema é vida e obra de Meimei com meu querido irmão Eugênio Eustáquio e vamos ter hoje como harmonização inicial um tema de Chico que se chama Alegria que daqui a pouco vai ao ar. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Jorge Dutra, sou eu que coordeno o canal Estudar Kardec, mas sem mais delongas vamos chamar o nosso querido convidado da noite de hoje, nosso querido irmão Eugênio Eustáquio. Boa noite Eugênio, seja bem-vindo ao canal Estudar Kardec. Boa noite Jorge, tudo bem com você e a todos aí que acompanham o canal Estudar Kardec, nossa boa noite. É, hoje já estamos aí com um time bom aí, ó, já apareceu aqui o pessoal, daqui a pouquinho eu vou cumprimentar o pessoal também e todos estando aí até o final da nossa live de hoje, que é uma live muito importante, eu vou fazer o sorteio, isso era surpresa, hein? Vou fazer o sorteio de um livro, um livro muito especial, que chama-se Lírios de Esperança, é de Vanderlei Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufou, é muito legal, é um livro muito bacana e eu vou fazer um sorteio desse livro para que eles que ficarem até o finalzinho aí, ok? Então, meus queridos irmãos, para hoje nós temos aqui um bate-papozinho aqui de abertura, um bate-papo com o nosso querido amigo Chico Xavier, eu vou botar o áudio para vocês, Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabileira do campo com música de niná. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra e o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada, a guarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. É só o Chico para nos inspirar, né rapaz? Só a voz dele também já acalenta o coração da gente. Queridos irmãos, queridos irmãos, daqui a pouquinho, vou cumprimentá-los outra vez e agora vamos fechar nossos olhos por apenas alguns segundos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e pedir ao nosso pai, ao nosso criador, ao nosso querido mestre Jesus, nossos amigos da espiritualidade, que nos oriente, que nos ampare nesses momentos de aprendizado que vamos ter hoje aqui com o nosso irmão Eugênio Eustáquio, que vai falar sobre a nossa querida irmã Meimei. Que o nosso amado pai nos abençoe a todos que aqui estão presentes, aqueles que estão assistindo agora ao vivo, aqueles que assistirão em outros dias da semana, do mês, do ano. Que Deus os abençoe e até já, já vou passar a palavra pra ele, porque o assunto hoje é importantíssimo e a gente não pode perder um segundo desse tempo. Eugênio, fique à vontade, qualquer coisa eu tô aqui na retaguarda e é só chamar que eu volto aqui. Pois não, Jorge. Então, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aí no canal Estudar Kardec com Jorge Tutra, que gentilmente nos convidou para trazer essa mensagem da nossa querida Meimei. Eu falo aqui de Pedro Leopoldo, estou na casa de Chico Xavier e sou colaborador do Meimei e da casa de Chico. Então, é com muita alegria que nós trazemos essas pequenas observações sobre a vida e obra desse grande espírito que tanto nos auxilia, nos auxilia, nos ampara e nos oferece tanta oportunidade de trabalho. Então, sei que os nossos amigos que estão conosco vão compartilhar dessa sensibilidade que a Meimei sempre inspira ao tocar o nome dela. Então, como diz o nosso querido Jorge, não percamos tempo, né? Então, o nome de batismo de Meimei era Irma de Castro, depois, mais tarde, Irma de Castro Rocha. Ela nasceu a 22 de outubro de 1922, em Mateus Lema, cidade aqui de Minas Gerais. E ainda a criança foi transferida para Itaú, na outra cidade aqui de Minas, né? E a família era uma família que contava do pai, da mãe e dos irmãos Ruth, Carmen, Alaide e Danilo, né? Os pais eram Adolfo e Dona Mariana. E, segundo relatos, principalmente da irmã Ruth, né? A Meimei, ela foi uma criança diferente desde da infância, né? Com a beleza física e inteligência em vulgar. Ela destacava-se nela essa beleza e a sua inteligência, né? Era muito comunicativa, espirituosa e muito espontânea. E a família diz que o convívio curto, né? Com ela foi de grande alegria, foi, né? Uma dádiva divina. E a avidez que Meimei tinha para o conhecimento era muito grande. Ela sempre procurava burilar o espírito através de boas obras e da cultura. E, com isso, ela adquiriu, né? Muita admiração daqueles que tiveram oportunidade de estar com ela. nesse período de vida, né? Então, ela, apesar de que era modesta, segundo esses relatos, né? Ela não se orgulhava e nem utilizava desses dotes para se projetar, né? Era caridosa, pura, né? No seu modo simples de proceder. Então, ela era um pouco diferente quando já jovem, né? Na adolescência para a juventude, um pouco diferente das moças, das jovens com quem ela convivia. E a Meimei, nesse cenário, ela, mais tarde, ela, em Itaúna, ela se matriculou no curso de magistério, onde ela era cometida de uma doença chamada NERFID, que a impossibilitou de concluir. Então, a família, ela veio para Belo Horizonte com uma das irmãs, acho que a família posteriormente veio, e aí que ela tinha um contato com aquele que seria o seu esposo, o Arnaldo Rocha, que depois de quatro anos de convívio com o Meimei, casou-se a primeiro, a 12 de junho de 44. Casamento esse que durou apenas até o ano de 1946, um ano, no dia primeiro de outubro, onde ela completaria os seus 24 anos de idade. Ela se casou aos 22, né? E desencarnou nessa idade, em Belo Horizonte, através de uma doença que ela teve, uma infecção generalizada, segundo nos informa, Arnaldo Rocha. Muitas pessoas acreditam que ela tenha desencarnado por essa NERFID pônica, mas, na verdade, ela fez uma cirurgia de amígdalas que provocou uma infecção generalizada, que levou ela a grandes dificuldades, né? Até o seu desencarno, a primeiro de outubro do ano de 1946. 1946. É interessante essa colocação, que muitas pessoas acreditam que Meimei foi um amigo de Chico. Muitas pessoas nos perguntam, onde que Chico conheceu Meimei, né? Enfim, não. O Chico não conviveu com a Meimei. E a Meimei, ela veio manifestar-se depois, como nos conta a história, mas o Arnaldo Rocha é que nos traz essa história com mais fidelidade, né? Porque aconteceu com ele. O Arnaldo Rocha foi seu esposo. Ele nasceu em agosto de 1922. Ao contrário de Meimei, que desencarnou jovem, ele desencarnou aos 90 anos, em outubro de 2022. Então, ele é a desencarnação bem recente. 2012, me perdoe. Me perdoe aos 90 anos. 2012. O Arnaldo, ele é que deu esse apelido carinhoso, que eles passaram até a se tratar. Meimei é uma expressão chinesa que significa noiva amada, que devido ao trato foi se transformando em amor curvo, que resumia aquela vida que eles estavam vivendo, enamorados e recém-casados. Então, aí passou a se chamar Meimei. Isso até porque Arnaldo não gostava do apelido familiar de Meimei. Ela tinha o apelido de Naná. Então, Arnaldo, ele, depois do desencarno de Meimei, ele encontra com Chico. 150, não lembro a data direito para poder dizer, mas eu lembro que ele nos disse que foi 20 de novembro, ou seja, um mês, 40 dias, uns falam 50, mas isso não importa. Num curto espaço de tempo, ele encontra-se com Chico numa calçada na Avenida Santos do Mãe, Belo Horizonte, onde ele esbarra em Chico e derrubou uma passa que Chico carregava. E não abaixar para apanhar a passa. Aquele hora era Chico Xavier, que já era bem conhecido. A trajetória de Chico já estava traçada, digamos assim. E ele reconheceu Chico da revista O Cruzeiro. E o Chico, muito admirado de encontrar aquele jovem, evidentemente, foi orientado pelos Espíritos, onde ele revelou ao Arnaldo a situação que ele vivia de um recém-viúvo, um jovem de 24 anos, ateu, materialista, e vivendo uma trágica história de vida. E, a partir daí, o Chico o convidou para vir a Pedro Leopoldo nas reuniões públicas que Chico realizava no Luiz Gonzaga, casa fundada por ele, em 1927. E a mãe também, do Arnaldo, o presenteou com o Livro dos Espíritos. Aí que começou os estudos espíritas do Arnaldo Rocha, próximo a Chico Xavier. E, nesse período de início do trabalho com o Chico, a Meimei já havia comunicado-se, não através do Chico, numa comunicação que o próprio Arnaldo presenciou, mas sem conhecimento e a fé espírita, onde ela se comunicou através de uma amiga da família chamada Enifaz Amélin, que deu a passividade à Meimei em uma reunião mediúntica com familiares do Arnaldo. Mas, naquele dia, ela disse que ele não a poderia entender ainda. Após esse trabalho, essas visitas ao Luiz Gonzaga e ao contato com o Chico, aí que o Arnaldo desenvolveu esse entendimento necessário para que ele pudesse compreender a Meimei. Então, a história de Meimei na Terra, ela foi curta, sem muitas informações nesse sentido, que foi uma vida comum, mas era o preparo de um espírito para novas tarefas de cunho espiritual bem elevadas na erraticidade ou no plano espiritual. Segundo nós podemos compreender, através do livro Meimei, Vida e Mensagem, onde ela começa a relatar a Arnaldo em reuniões íntimas na casa de André Luiz, o irmão de Chico, que emprestou o nome para o Espírito, Carlos Sagas, para psicografar a obra A Vida no Mundo Espiritual. Então, foi em reuniões íntimas que o Chico começou a receber as mensagens, as orientações, os esclarecimentos que foram acalentando o coração do nosso Arnaldo e foi também delineando, traçando os caminhos do trabalho de cunho espiritual que eles deveriam fazer junto, então, a partir daquele instante. Junto a Chico Xavier, Meimei seria, então, a mentora de novas tarefas que eles iriam abraçar. E a Meimei, a primeira apresentação de Meimei ao movimento espírita, ao público espírita, saindo dessas mensagens íntimas que foram publicadas depois, O primeiro livro, a primeira informação que nós temos publicamente da Meimei é o livro Pai Nosso, porque esse livro foi feito especificamente para o trabalho de evangelização que o Arnaldo estava iniciando, e ela lhe ofereceu a sua participação através desse livro que é de 8 a 80, como eu sempre digo, todos nós podemos estudá-lo e colher as informações tão sensíveis que Meimei nos apresenta através da oração dominical. E numa dessas cartas íntimas, a Meimei fala desse livro, esse trabalho que se iniciava antes mesmo dela entregar o livro. Quando a Arnaldo iniciou, ela escreve uma mensagem dessas íntimas na casa de André em 21 de 10 de 1951, antecedendo o aniversário dela que seria 22 de outubro. E foi um presente que a Arnaldo ofereceu a ela iniciando esse trabalho. E ela escreve para ele o seguinte, hoje as nossas portas de serviços descerraram-se para nós. A plantação do evangelho no mundo infantil é sublimado o ministério que podíamos, com o amparo de Jesus, ampliar indefinidamente. Então, ela, ali naquela data, foi que marcou o início do trabalho espiritual de Meirei após cinco anos da sua desencarnação e cinco anos após a inserção do Arnaldo Rocha no movimento espírita. Aí, iniciava um trabalho de grandeza espiritual, evidentemente, já programado em outras existências que veio a se projetar nas reencarnações atuais dele, de Arnaldo, presente dela em espírito. E é muito interessante que aí ela se anima e se emociona com esse trabalho iniciando da evangelização infantil. E ela fala o seguinte, do local em que eles estavam trabalhando, que é um centro em Belo Horizonte que chamava Luz e Humildade. E ela diz o seguinte, dilatemos quanto nos seja possível o domínio na tarefa que hoje começamos. Você, Naldinho, como ela chamava, não podia me oferecer presente mais sublime nesse dia de hoje, referindo-se ao aniversário dela, né? Tive a ideia de que as paredes de alvenaria do Luz e Humildade se rasgavam de alto a baixo na inesquecível manhã desse domínio em que nós dois, em companhia de nossos amigos queridos, havíamos alcançado nosso verdadeiro lar. Lar de nossas almas e dos filhinhos abençoados dos nossos corações. Aqui é uma referência, né? Direta da impossibilidade que eles tiveram de continuar o casamento como encarnados, né? E os filhos que eles não tiveram. Então, o homem se reporta a ele que naquele momento eles estavam vivendo o verdadeiro lar que eles tinham programado. Era no plano espiritual, ele no plano físico, cuidando das crianças dentro do trabalho da evangelização infantil, como ela referiu antes, né? Que poderia implantar o evangelho na mente infantil indefinidamente. Então, foi um trabalho que começou com grande sensibilidade, né? Com grande objetivo desses dois espíritos e a Meimi na coordenação. Então, em 21 de outubro de 1951, que começou esse trabalho. Ela vai lançar o livro O Pai Nosso, como eu disse, em 14 de 6 de 1952. Aí, ela retribui o presente que ela havia ganhado, o aniversário dela, no 21 de outubro, no dia seguinte, ela faria o seu aniversário. Então, ela escreve o seguinte, no início do livro, na Casa de André, em 1952. Nosso livrinho, estruturado sobre oração dominical, é singelo fruto do nosso esforço que depõe em suas mãos. A dádiva pode ser pobrezinha, mas é feita com toda a alma de sua amiquinha. Receba-o com melhores sentimentos do meu coração. Ney, Ney. Casa de André, 14 do 6, de 1952. Olha, a emoção, a intimidade, né, que ela tratava-se, tratava-se, esse trabalho junto com o Arnaldo e a humildade, né, de entregar uma obra tão belíssima, de uma forma tão simples, de uma forma tão humilde, carinhosa, para o trabalho da evangelização infantil. E foi nesse livro que Emmanuel, coordenador, mentor, guia espiritual de toda tarefa, né, um benfeitor da humanidade, como a gente fala, ele foi um benfeitor que auxilia nos apelos de hoje, através da sua obra. Ele fala, aí que ele vai apresentar a Neymei, né, e ele diz o seguinte, no livro de Neymei, Neymei não é somente uma valorosa missionária do bem e da luz. Em nosso círculo de ação, mas também devotada orientadora de crianças que se desvela no rumo espiritual, pela formação da mente infantil à claridade do evangelho redentor. Sua abençoada maternidade espiritual se radiem com crescentes fulgurações por toda parte, em favor dos pequeninos, são os nossos votos. Emmanuel Pedro Leopoldo em 2 de junho de 1952. Então, Emmanuel apresenta como devotada, né, orientadora, que ela se desvelava no plano espiritual para essa maternidade que ela assumia junto às crianças, para a implantação do evangelho, que essas vibrações pudessem se irradiar em favor de todas essas crianças. E o trabalho iniciante, Emmanuel fala, que seja espalhado por toda parte, que seja progressivo, como o é até os dias de hoje, o trabalho da nossa querida Meimei, junto à evangelização infantil. Ela é fonte inspiradora, né, de várias instituições em que se apresenta o nome dela, se apresenta o trabalho de acolhimento e esclarecimento evangélico às crianças reencarnadas, né? Então, essa é a apresentação que Emmanuel faz. Isso foi em 1952, Meimei já estava em 12 de junho, lançando esse livro Pai Nosso, iniciando a obra da evangelização infantil, junto ao Arnaldo. Depois desses livros vieram outros, né? Mas o Chico já reporta-se a fala dos amigos espirituais, junto ao Arnaldo Rocha, também, o Chico estava comunicando Arnaldo, que os benfeitores, os mentores espirituais, já tinham o orientado a fundar um grupo de socorro aos desencarnados, por meio de esclarecimento e consolo, visando o benefício das entidades conturbadas e sofredoras, e que os minutos finais seriam para instruções. Então, aqui foi a palavra dos amigos espirituais em 1951, a Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, que deveriam fundar um grupo para esse tipo de assistência especializada, que Arnaldo gostava muito de chamar de enfermagem espiritual. Então, essa orientação já estava vindo, mas ainda não tinham definido tudo, né? Então, o Arnaldo, nos conta que quando eles decidiram abraçar a ideia, já era no ano de 52, já estava tudo programado, evidentemente, já era uma programação que aconteceu paralela ao lançamento do livro, né? Então, o Arnaldo nos conta o seguinte, que ele queria colocar o nome da casa, porque a determinação seria um local discreto, fechado, onde o Chico trabalharia com os outros médios, na psicofonia, na assistência que hoje nós conhecemos bem, que era desobsessão, reunião mediúnica, onde não teria público, então, por isso, eles deveriam buscar um local diferente, para que a movimentação, né, fosse específica daqueles convidados a participar da reunião, não reuniões públicas, como acontecia no Luiz Gonzaga. E assim foi feito a formação do grupo, e o Arnaldo disse que queria chamar o grupo a Casa dos Espíritos, e o Chico falou, definitivamente, as pessoas já não entendem muito o trabalho da mediunidade, vai chamar a Casa dos Espíritos, vão achar que é Casa Assombrada, aí depois ele queria por Casa Allan Kardec, aí o Chico foi determinante, vai chamar Grupo Meimei, porque ela vai assumir esse trabalho junto aos desencarnados sob a orientação do nosso benfeitor Emmanuel. E assim foi feito o grupo Meimei, em que ela se sentiu muito feliz pelas mensagens que ela vai nos oferecer. Então, o grupo Meimei, hoje Centro Espírita Meimei, foi fundado em 31 de julho de 1952, portanto, estaremos esse mês completando 71 anos de funcionamento junto aos 96 que marcam o início da mediunidade de Denis e Francisco Câmbio Xavier. E a sede foi inaugurada definitivamente em 1954, porque o grupo Meimei começou a reunir-se na casa de José Xavier, onde funcionava anteriormente até 1950, com a inauguração da nova sede do Luiz Gonzaga, funcionava nesse prédio, nessa casa, uma casa simples. E foi inaugurada a sede definitiva do grupo em 29 de julho de 1954, portanto, às vésperas dos dois anos de funcionamento já das reuniões mediúnicas. e é interessante a gente reportar porque essas reuniões começaram num molde que foi estabelecido com a manifestação dos sofredores, dos necessitados, dos revoltados, dos espíritos, que eram encaminhados pela orientação daqueles que ali trabalhavam. E, no final da reunião, aos 15 minutos, eram dedicadas as mensagens dos mentores espirituais. Mas aí a gente vai imaginar os mentores que ali se manifestaram. Então, foi em 1954 que também o Chico, ele ganha um gravador. Que nós vamos contar essa história daqui a pouquinho. Mas, quando começou o trabalho da mediunidade, a Meimei continuou e iniciou também as orientações já para o grupo. Então, nós temos algumas frases que ela escreve em estímulo e orientação ao grupo Meimei fundado em 31 de julho. Nós temos uma mensagem de 6 de setembro de 1952. portanto, dois meses depois da fundação do grupo, antes de 2000. Nossos trabalhos de intercâmbio com o plano dos desencarnados prosseguem triunfantes. Lembremos-nos que nos achamos à frente de enfermos, requisitando-nos compreensão e carinho. quem se dispõe ao amparo dos espíritos amargurados em desânimo ou desespero precisará erguer a própria alma sublimidade do amor mais puro a fim de ajudar com proveito. Então, a gente vê a sensibilidade da Meimei junto ao trabalho da desobsessão estimulando e acariciando o coração daqueles companheiros que estavam abraçando a tarefa de uma forma como uma mãe muito sutil, orientando e estimulando o trabalho com a responsabilidade e com o sentimento devido. Depois, ela fala dela diante do trabalho. Nosso grupo para o meu pobre coração tem sido um jardim de todas as nossas reuniões retiro-me sempre mais confiante, rociando as flores de nossa plantação com lágrimas da minha imensa alegria. Então, aqui é uma frase tão linda de Meimei, falando da alegria do coração dela, das lágrimas que ela lançava ao trabalho como se fosse um lenitivo para as flores que estavam sendo plantadas ali através do trabalho de assistência. E ela também ajuda o Arnaldo, né? O vínculo era forte, ela diz o seguinte, você está registrando excelente aproveitamento das nossas opiniões no campo intuitivo. Esperamos que as disponibilidades mediúnicas dos nossos santuários cresçam para maior rendimento de nossas tarefas mediúnicas. Olha que interessante ela explicando o início e a sintonização necessária para que na reunião mediúnica, no trabalho de assistência espiritual, a gente esteja atento à palavra dos Espíritos através da intuição. Então, ela estava dando um feedback, um retorno para Arnaldo que ele estava com registros bem positivos para o trabalho de assistência que eles estavam realizando. Arnaldo era o dirigente da reunião. E Arnaldo ele era o esclarecedor. Então, bem lógico ela ter mandado essa orientação, não só por ele ser o esposo espiritual dela, então, podemos assim dizer, mas pela tarefa que ele estava executando. E ela, nessa, numa mensagem que é muito interessante, o carinho que ela tinha com o Chico. E a gente vê também nessa mensagem a elevação espiritual de Chico Xavier, que numa das cartas dela, ainda na casa de André, em 50 anos da formação do grupo, ela falando sobre o passado, uma das reencarnações que a gente tem certeza, da Meimei, que ela foi a Blandina, filha de Quinto Varro, do livro, que está no livro Ave Cristo. É uma das reencarnações da Meimei, que mostra uma ligação, já com a obra de Chico Xavier. E ela fala o seguinte, quando ela conta uma história, uma lembrança do passado, que ela cita alguns nomes familiares para Arnaldo Rocha, ela acrescenta assim, sem me esquecer do Chico, a quem peço, continue velando por nós como um afeto das mães, cuja ternura é ovário bendito, alentando-nos para viver, lutar e redimir. Esse é o recadinho que ela manda para Chico Xavier. Então, a gente vê aí o carinho da Meimei para, com aquele trabalho iniciado em 31 de julho de 1952. E nós temos as histórias das materializações realizadas por Chico Xavier na década de 50. E a Meimei foi uma das que materializou e tem uma narrativa muito linda do Arnaldo Rocha, inclusive tem um desenho de um médium que presenciou essa materialização que ele chamava Joaquim Alves, apelidado de Jô, da Fiesp, de São Paulo, que ele presenciou o fenômeno e fez a transcrição da visão dele, não é uma fotografia de algumas materializações e dentre elas e dentre elas está a Meimei. E Arnaldo faz um relato tão bonito desse encontro, que eu imagino a emoção que ele não teve ao surpreender-se vendo a esposa amada na sua beleza exuberante e já no seu brilho espiritual em uma dessas reuniões. Então, para que nós não percamos a beleza da narrativa, eu vou ler para vocês. Surpreendi-me quando subitamente percebi que o corredor ia se iluminando aos poucos, como se alguém caminhasse por ele portando uma lanterna. Subitamente a luminosidade extinguiu-se. Momentos depois a sala iluminou-se novamente. No centro dela havia como que uma estátua luminescente. Um véu que obria-lhe o rosto. Ergueu ambos os braços e elegantemente, etéreamente, o retirou, passando as mãos pela cabeça, fazendo cair uma linda cascata de cabelos pretos até a cintura. Era Meimei. Então, essa é a narrativa de como ele teve esse contato na materialização de Meimei em sua luminosidade, revelando o espírito luminoso superior, o espírito de luz, como a gente fala vulgarmente, desses espíritos superiores que nos assistem. Então, essa foi uma visão que Arnaldo teve a felicidade de ter, e algumas outras que ele teve através do Chico, como Emmanuel, como a mãe dele, que ele teve oportunidade também de assistir. Então, Arnaldo falava conosco que ele fez uma faculdade de Harvard, Neimei, Neimei de Unidade com Francisco Cândido Xavier. E a Meimei, como a gente até citou a questão da Blandina, nós vamos ter na obra Entre a Terra e o Céu, da vida no mundo espiritual, da série André Luiz, O Lar da Benção, que é narrado no capítulo 9, 10 e 11 desta obra, em que ali Chico revelou mais tarde, que a Blandina era a mesma Blandina lá do Ave Cristo que seria a Meimei, sua última reencarnação. E quando a gente vai ver o texto, a gente percebe e identifica as narrativas mais íntimas desse espírito para André Luiz, dos objetivos da sua obra, a gente consegue identificar que é a mesma personagem. Então, André Luiz fala o seguinte sobre a visão que ele teve de Maimei e Lário Silva. Reparei, então, com mais insistência, a figura suave de Blandina. Isso ele no lar da bênção, uma colônia dentro do nosso lar que abriga as crianças desencarnadas. Por que se dedicar a ela assim a trabalhos tão complexos? Não seria mais justo ouvir aquela conversação dos lados da simpática Mariana que achava junto de nós em sua posição de matrona respeitável? Externei meus pensamentos perguntando com descrição à jovem o porquê da grave tarefa que se incumbia. Então, aqui nós estamos vendo uma outra tarefa de Maimei, que é a de tutora de crianças desencarnadas no lar da bênção, uma colônia espiritual, onde as narrativas mostram o lugar que ela vive, que é num castelo cheio de agivas e flores azuladas, que é belíssimo a narrativa. E ali existiam, na época, mais de duas mil crianças, sendo que Maimei ficava com as mais difíceis, inclusive o caso do Marcos, que é narrado lá nessa obra. E eles observaram a dedicação de Maimei com a juventude, ela desencarnou aos 24 anos, deve ter conservado essa aparência da sua última internação. Inclusive, na materialização a espírita revelada. Então, ele estranhou porque ela era acompanhada da Mariana, que, segundo ela explica, depois é a sua avó, uma católica, que ainda tinha a mentalidade, a fé católica, mas que estava ali já com uma consciência ampliada da vida espiritual, auxiliando nos trabalhos de assistência à criança. E ele fica sensibilizado de ver a maneira, a maturidade com que ela tratava aquele assunto, a maneira carinhosa que ela se dedicava e a compreensão, o conhecimento que ela tinha das crianças de uma forma tão simples e tão profunda. e tão carinhosa. Então, ele achou que estavam invertidas as posições, a que deveria ter mais experiência para conduzir aquelas tarefas seria a avó Mariana, mas era a Meimei que estava ali pessoalmente imbuída dessa tarefa. Aí a gente vai entender a tarefa dela da criança, né? E a identificação dela. fui casada em minha última existência e somente há três anos terrestre me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que é preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contrair no passado. realmente sinto grande afeição pelas crianças, contudo tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. Aí a gente entende essa experiência última dela na terra, curta, sem realizar os sonhos de uma mulher recém-casada, jovem, que retorna a prato espiritual com um propósito muito mais profundo e nobre que ela deveria realizar para, de alguma forma, se equiparar com a sua consciência e com o seu coração. Mas ela afirma, tenho grande afeição pelas crianças, ela já tinha aprendido essa lição, por isso lhe foi confiado esse trabalho, não só como resgate, mas como uma grande missão que ela vem desenvolvendo ao longo do tempo. E foram surgindo outros livros da nossa querida Meirei, o livro Amizade, Cartas do Coração, Deus Guarda, Cartilhas do Bem, temos também o Evangelho em Casa, nos ensinando o culto do Evangelho, meditações diárias com Bizerra e Meirei, Palavras do Coração, Somente, enfim, Sentinelas da Alma, Meirei, Vida e Mensagem, que a gente utiliza muito para a pesquisa, foi uma obra dedicada a ela. E a Meirei, dentro desse contexto, é que foi estabelecido esse grupo, o Centro Espírita Meirei. Então, os trabalhos continuaram, com o gravador foi possível gravar as mensagens do final da reunião, que manifestavam vários espíritos, como dizer Edmenez, Meimei, Luiz, Emmanuel, os mentores dos livros da obra André Luiz, que são bem conhecidos, os poetas, os presidentes de Febe, presidentes da União Espírita, espíritas, e outros religiosos, como evangélicos, católicos, enfim, é uma gama de instruções e também um trabalho magnífico para o entendimento do trabalho da desobsessão que nos é oferecido pelo Dias da Cruz, um médico carioca, que nos brindou com estudos belíssimos. Então, foram publicados dois livros, em 1955 e em 1956. A partida de Chico em 1959 ficaram 88 mensagens como que perdidas ou não localizadas, melhor, e nós a encontramos no ano de 2012 e tivemos a felicidade de organizar uma obra que foi lançada em 2013. Deveríamos fazer esse trabalho em parceria com o Arnaldo, mas o Arnaldo desencarnou três meses após localizarmos as mensagens, estava nos processos burocráticos para surpreendê-lo com as mensagens que ele procurava há muito tempo e fomos saber disso depois observando na nossa pesquisa entrevistas que o Arnaldo teria concedido falando dessas mensagens, inclusive no reformador em setembro de 2010, ou 2011, ou 2011. E nós achamos em um ano depois, era uma documentação oferecida para a credibilidade e a constatação que essas mensagens existiam. Nós organizamos o livro chamado Registros Imortais, que contém um resgate histórico desse trabalho do Chico aqui na década de 50, um acervo fotográfico, além das mensagens e algumas elucidações que nos foram possíveis fazer através dos documentos que encontramos nessa pasta histórica. Então, convido a todos a leitura dessa obra magnífica que é Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além e Registros Imortais. E nesse contexto também foi encontrada uma fita de rolo original da década de 50, que não tinha sido apagada ainda pelo cunhado de Chico, responsável por essa organização da datilografia das mensagens. E foi publicado, foi lançado um DVD pela Versátil Vídeo, contendo mais de 30 mensagens originais do Chico mediunizado na psicofonia, o que é bom lembrar que Chico no Meili não fez a psicografia, foi só através da fala, e foi resgatada essas filhas que hoje nós temos em pendrive com autorização com esse material inédito de Francisco Cândido Cheguer. E a Meimei, a partir de 2010, conversávamos antes, o trabalho realizado por Meimei, ele sofre uma divulgação de conhecimento maior, a partir de 2010, com o centenário de Chico, foi ressurgindo todo o início do trabalho de Chico que se deu aqui na cidade de Petroporto e que passou a ser mais divulgado e nós temos um esforço de levar esse conhecimento, esse trabalho tão que foi realizado com a Meimei e é realizado até os dias de hoje, graças a Deus, nesses 71 anos da sua fundação. E a Meimei, ela foi sepultada aqui em Belo Horizonte, no cemitério do Golfin e uma pedagoga que faz um trabalho chamado Pedagogia de Meimei, ela se interessou e localizou esse túmulo não com título de honraria, mas divulgação do trabalho de Meimei, porque esse cemitério é um cemitério histórico, onde tem um passeio cultural, onde fala um pouco da cultura mineira e do Brasil, que é registrada através da obra e daqueles que ali estão sepultados. Então, hoje, a Meimei faz parte da visita guiada do cemitério do Golfin em Belo Horizonte. É um projeto que é desenvolvido dentro da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Fundação de Parques e Municípios de Zobotâmia, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico ou IPEA. Então, o trabalho, a vida e obra de Meimei também é apresentado àqueles visitantes que se inscrevem nos dias específicos para a visita guiada. então, é mais uma projeção, digamos assim, ou uma apresentação da vida e obra desse Espírito de Luz que tantos benefícios tem nos trazendo. Sabemos que isso significa pouco para eles, né? Mas, para nós, para que nós possamos entender na fonte límpida, é necessário a informação e o estudo, como é o lema aí do canal Estudo de Kardec, né? Carlin Kardec. E essas atividades, ela acontece, né? Já de acordo com a divulgação cultural que vai para os periódicos afins, apresentando, então, esse Espírito de Luz a todos nós. E eu gostaria de encerrar, antes, convidando vocês a visitar o nosso canal, Meimei Pedro Leopoldo, Centro Espírita, onde terão várias informações, inclusive a nossa reunião pública, que é as segundas-feiras, às 19h15, é transmitido diretamente, e algumas curiosidades, informações, conhecimentos e estudo em torno da doutrina espírita e em torno do movimento espírita aqui da nossa cidade. E eu gostaria de terminar com uma frase de Emmanuel, prefácio dele no livro Palavras do Coração, em que ele transmite para nós toda a sensibilidade que nós, às vezes, não sabemos traduzir quando estudamos a vida e obra desse Espírito tão iluminado, a quem nós temos uma gratidão imensa. Ele diz o seguinte, as criações de Meimei sempre nos suscitam a ideia de que a nossa querida irmã simbolicamente possui o coração em forma de harpa, em cujas cordas ela compõe formosas e sábias lições, reais melodias em rosa, nas quais somos impulsionados para as esferas superiores da vida. Eu nunca vi uma definição tão perfeita da nossa querida Meimei, a nossa irmã de Castro Rocha. O nosso agradecimento pelo Grupo Espírita Meimei. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre e fico convite a todos a visitar Pedro Leopoldo. Temos instituídos aqui os Caminhos de Luz Chico Xavier, cujo o Centro Espírita Meimei faz parte do circuito. Lá nós temos um memorial Chico em Família, e Meimei. E é o local onde ele trabalhou, a mesa de trabalho, algumas informações, objetos, fotos, enfim, documentos. É um lugar de grande vibração que vai saciando as nossas almas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Ô, meu amigo emocionante, fantástico, fantástico, fantástico. Esse seu depoimento, essa tua mostragem sobre a vida e a obra de Meimei. Mas antes de eu falar ainda alguma coisinha sobre esse nosso assunto, eu quero agradecer a todos os amigos que vieram, estão aqui na sala, que não saiam, não, que eu vou pedir a vocês que estão aqui na sala, aguardar só um minutinho, que eu vou pedir ao Eugênio para escolher um número para me sortear o livro. Eu sei que alguns têm compromisso e gostam logo de sair correndo, porque tem a fazer eles em casa. Eugênio, de 1 a 16, escolhe aí, vamos ver se ele ainda está na sala, por favor. 13. 13, o número da sorte georgiana. Georgiana, se você estiver na sala ainda, dá um ok para a gente para a gente saber se você ainda está na sala, acredito que sim. um dela foi da sorte, mas ela não ficou para ter a sorte, não é? Será que não? Será que alguém aí conhece pelo menos? Vou dar a segunda chance, será que alguém conhece a georgiana? Ela até deixou um recado aqui legal, que ela está lendo o livro Entre a Terra e o Céu, e ela não sabia que a Blandina era a Meimei. Olha só. Eu quis dar uma informação, Jorge, que também uma outra obra da série André Luiz, que é realizada no Meimei, é nos domínios da mediunidade, que é onde André Luiz e Lago vão observar uma tarefa da reunião mediúnica. E, segundo o Chico, foi no Meimei. Inclusive, foi citado para esse estudo. Beleza. Georgiana, você está aí, você já botou aqui que está aí. Olha só, está passando na barra do nosso vídeo aí. Esse é o nosso e-mail. Escreva para mim por esse e-mail aí, aí a gente vai bater um papo lá, depois eu te passo até o zap, se for o caso. E vou pegar teu endereço. E você foi a ganhadora do livro Lírios de Esperança. O autor é Vanderlei de Oliveira, pelo grande espírito de Hermânce do Fó. Você vai amar esse livro. Esse livro é muito bom, muito legal. E, falando do trabalho aí, hoje, eu, rapaz, eu fiquei aqui com algumas coisas bem gravadas aqui. Eu até anotei, porque a gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo as coisas. É legal a tradução, noiva querida ou bem amada, mas que me perdoe o meu amigo, eu vou ficar com a tradução da irmã dela. A irmã dela... Amor puro. Amor puro. Olha que legal, cara. E é tudo isso, né? E se falar só amor, também já está de bom tamanho. Essa é a mmei. Gente, para quem não gostou da história, mas ainda vai ver depois, mmei chama-se amor. Eu acho muito legal. Amor puro. Olha, que coisa fantástica. A Ruth, ela resumiu tudo, né? Juntou. Pegou um pouquinho de cada um, tradução daqui e dali e fechou aí o negócio. E você me fez lembrar também, quando você falou em materialização aí, rapaz, eu me lembrei, eu tenho um outro fã também, sem ser mmei, da espiritualidade, que trabalhou muito com o Peixotinho. O Peixotinho foi um dos grandes médios de materialização, né? Aqui no Rio de Janeiro. E ele tinha um espírito lá chamado José Grosso. Muita gente não conhece a história. Mas eu estou levantando ainda para tentar juntar a história do José Grosso com o Peixotinho. e eu vou convidar alguém para fazer uma live a respeito desses dois. É uma filha dele? Do Peixotinho? É, eu tenho o telefone, eu passo para você, você conhece? De onde? Você conhece a filha dele? Não, não, do Peixotinho não. Eu vou te passar um contato do genro de Peixotinho, você entra em contato com ele. Ah, então tá bom. Aí a gente vai conseguir fazer isso aí. E eu falo para vocês, gente, o pessoal que está na sala ainda, que vão assistir, mas depois o povo vive assim, você só traz mineiro, você só traz mineiro para vir fazer live no teu canal. Uai, eu vou trazer quem? Eu sou mineiro, gente. Então tem que trazer. É isso aí. Tem amigos de todo o Brasil fazendo live para a gente, mas vem mais é mineiro mesmo. O povo tem razão, porque eu trago muito mineiro aqui. O Simão Pedro, quem fala às vezes nas lives dele, é bom se juntar aos mineiros, porque aí fica bom demais, senhor. Bom demais da conta. É bom demais da conta. Eu sou um mineiro meio falsificado, porque eu sou daqui de pertinho, eu sou de Juiz de Fora. Ah, sim. Juiz de Fora é quase Rio de Janeiro. É duas horinhas daqui. Juiz de Fora é mais Carioca que é mineiro. É mais Carioca que é mineiro. Ah, mas eu estou danado. Outro trem bom a ser mineiro, cara. Ah, bom demais, senhor. Bom demais, né? Bom demais. Mas você sabe, Eugênio, eu fiz uma apanhada, eu não tenho o número correto aqui agora comigo, não. Não tenho, não. mas os grandes médiuns do nosso Brasilzão são mineiros. Os maiores médiuns que tiveram sua grande relevância para o crescimento do Espiritismo no Brasil são mineiros. Isso é de uma importância tremenda e bom demais, né? É melhor que pão de queijo com café. Com esse frio, é uma beleza. Com esse frio, então, né? Gente, já brincamos, já conversamos. Eu quero aqui, do fundo do meu coração, agradecer a você, Eugênio, por ter aceitado esse nosso convite. Agradecer essa moçada toda que teve aqui hoje na nossa live. Eu vou falar rapidinho, espero não pular o nome de ninguém. Da Georgia, do Jael, da Elaine, do Saúl, da Rose, da Flávia, da Gerana, Luiz Carlos, Humberto Ribeiro, Mônica, Marlene Pereira, Georgiana, que ganhou o livro, José Galo, Jocélia, Délio e deixei por último uma amiga que eu não sei se ainda está aí na sala. Chama-se Livramento. Eu não sei se ela ainda está aí na sala com a gente aí. Ela é da França, gente. Lá é uma hora da manhã e ela estava aqui na sala com a gente assistindo. a nossa live aí com o nosso querido amigo Eugênio. Um beijo no teu coração. E tem amigos meus aí também. Hã? Tem amigos nossos aí, o Délio, a Jael, que é do nosso grupo, o Galo. Muito legal. Tem alguns amigos aí. Tem o Délio, o Délio está aqui também. Délio, Jael, Galo. Uma turma aí, gente, muito boa mesmo. O nosso abraço, um beijo. Fiquem com Deus. Gente, e nada melhor do que a gente encerrar. Eu vou falar com ele depois. Ih, rapaz, olha só, ganhou uma bronca agora pelo zap. A minha amiga Isa, ela não escreveu aí não, mas ela estava assistindo a mão do zap. Aqui agora, eu estou aqui ainda. Olha só, eu puxei uma joelha. fiquem todos com Deus. Um beijo enorme no coração de todos. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, Chico, Homem de Fé. Chico, Chico, Chico Xavier. Chico, Chico.